Amor, quem é? Amor, nem nada não, é cobrança Tá, amor, cobrança? Por que você virou o telefone? Eu posso ver? Ai, amor, para com isso, vamos continuar vendo o filme, parece que você está desconfiado de mim Deixa eu ver isso aqui, Mayara, por favor Amor, o arco é concessivo, o telefone é meu Que ser o quê, Mayara? Deixa eu ver aqui, a gente não casal, por que você não deixa ver as coisas? Amor, é minha privacidade, e o telefone é meu Como assim, Mayara? O celular é seu? Desde o dia que a gente está junto, a gente tem que ter essa... Casamento não tem privacidade, Mayara, você sabe disso Amor, é claro que tem privacidade, eu mexo no seu telefone por um acaso? Não interessa, Mayara, o seu telefone tocou do meu lado, eu sou seu marido e eu quero ver Eu não vou aceitar esse relacionamento abusivo Eu tenho a minha liberdade, você tem a sua e ponto Mayara, volta aqui, Mayara, isso está errado, vem aqui Amor, não me enche, Mayara, não conversa comigo não Amor, amor, toma aqui, você quer ver meu celular? Toma É, pelo amor de Deus, não vem me oferecer celular, não, 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 não guarde isso aqui, eu não quero ver nada não Depois você apaga essa conversa tudo, né, provavelmente, exclui o número, sei lá o que é que você fez Agora você quer dar uma de boazinha e me oferecer celular? Pelo amor de Deus, quem é? Amor, mas o celular está aqui, vem Amor, vamos conversar, conversa comigo Eu já te falei, me deixa, eu não quero conta com você não, não quero estar conversando nada não Amor, tenta me entender, para com esse drama todo, por favor, por causa de um telefone Eu só não gosto que ninguém invada a minha privacidade, meu André Me pô, me pô, Mayara, você estava lá, o celular tocou, você escondeu, virou, não quis mostrar Você está com o computadinho, é isso? Amor, eu já te falei, a ligação de cobrança, depois desse tempo todo a gente junto, você está desconfiando de mim Vai, Mayara, você me fez perder até a vontade de beber água, eu quero que você suma Sai, sai de cima de mim, deixa eu dormir em paz, vai Amor, mas... Me deixa em paz Amor Para de drama para chamar minha atenção, vai dormir, porque eu estou cansado, Mayara Tenho que trabalhar amanhã cedo Nunca vi isso, tem que fazer drama para conversar com ela, depois eu que sou abusivo Nossa, amor Desculpa por tudo, eu acho que eu fui um tremendo babaca, tá? Antes de eu sair para trabalhar eu vou fazer alguma coisa para você também, tá bom? Descansa mais um pouco aí Ah, meu amor, o cafezinho amanhã que eu trouxe para você Gravando Amor 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 Mayara Mayara Mayara, pelo amor de Deus, Mayara 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 Meu amor Não, amor Não, amor Amor Mayara Amor Pelo amor de Deus, Mayara Não faz isso comigo, meu amor O que é que está acontecendo, Mayara Mayara Mayara, meu amor Mayara Mayara Deixa eu ligar para alguém Mayara 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 Tchau.